Salve, salve, no segundo domingo de maio deste ano de 2024. Salve o dia das mães. Neste momento, conectado aqui nesta oração, pedimos à Virgem Soberana Mãe, Mãe das Mães, muitas bênçãos para todos nós e que todos nós possamos perceber que estas bênçãos são constantes e devemos procurar entender e recebê-las. Então, viva o dia das mães e viva a Mãe das Mães, viva todas as mães. Parabéns, parabéns. Bença, mamãe, na lembrança da Madrinha Rita, que abençoa toda a Irmandade, todo dia. Viva a Mãe Rita, viva todas as mães e viva todos nós. Deus abençoe. Viva toda a Irmandade, em 3 filha A Mãe es Mãe que tratem de Alveda, que é vivas todas as mães e viva 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 todas as mães. Amém. 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 Amém.